Antes de começar esse vídeo, eu quero te perguntar o que o papel alumínio e o que este frasquinho âmbar tem a ver com Equipo Laranja. Se você é um técnico de enfermagem antigo e souber a resposta, deixe aí embaixo nos comentários para o pessoal que está se formando agora saber do que estamos falando. Então se liga nesse vídeo, assiste até o final. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Com a vida, tudo bem? Graças ao meu bom Deus. Seja bem-vindo ao canal Dedê Souza. Se você caiu aqui de paraquedas, temos dicas para técnicos de enfermagem, vlogs, receitinhas e muito mais. O canal está recheado. Se inscreva, vem fazer parte da família, tá? E me segue no Instagram, arroba Dedê Souza Paz. Hoje, a gente vai falar sobre para que serve o Equipo Laranja. Que Equipo é esse? Nunca vi. Que Equipo diferentão é esse? Que é esse, ó. Equipo aqui. Ah, e tem isso que é Equipo. Gente, Equipo é o dispositivo que é usado, tá? Em soro, seja para medicação endovenosa, seja para nutrição, tá? Esse daqui é para um tipo específico de medicação, que nós vamos falar agora. Existem medicamentos que, quando expostos à luz, né? A radiação ultravioleta, eles perdem, né? Sua composição química, eles perdem ali suas propriedades terapêuticas pela fotodegradação. Você já viu a ampula âmbar, amarronzadinha? Vou deixar aqui passando. E algumas medicações num frasquinho assim, ó, amarronzado, âmbar? Exatamente, para proteger essa medicação fotossensível, que é aquela medicação que não pode ficar exposta à luz. Ela é dessa cozinha, né? Para que o medicamento, ele não sofra fotodegradação. Para que ele não perca as propriedades por causa da radiação, né? Por causa da luz. Para infundir essa medicação, é esse aqui. Às vezes ele pode ser âmbar, né? Meio amarronzado, mas o mais utilizado é esse laranjinha aqui. Então, você sabia? Ah, não sabia. Vou perguntar de novo. Para que serve o Equipo Fotossensível valendo 100 reais? Uma letra por 100 reais. Letra zero. Serve para infundir, gente, a medicação fotossensível no paciente. Então, se a medicação sofrer a fotodegradação, a reação no organismo do paciente vai ser aquela reação esperada? Não, por quê? Porque o fármaco perdeu as suas propriedades ali, naquela radiação. Então, você já viu no hospital a bolsa de soro envolvida em um plástico? Ai, eu nunca vi. Você vai ver agora que plástico é esse. Vamos abrir aqui o Equipo, ó. Abriu aqui. Aqui está o Equipo Laranja, tá? Ó. Aí, geralmente, gente, olha aqui o saquinho, a bolsa de soro, ela fica, ó, aqui dentro, assim, ó, tá? Vem a bolsa de soro aqui e aqui passa o Equipo Fotossensível. Porque, né, pra proteger esse soro com essa medicação dos raios, né, ultravioleta. Olha aqui o Equipo, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra você. Tá vendo? Aqui é laranja. Ó. Tem ele marrom também, é âmbar, tá? Quer dizer que aqui correrá a medicação fotossensível. Geralmente, como eu abri aqui pra vocês, vem junto, tá? O Equipo com a bolsinha pra proteger também o soro da luz. Então, citarabina, dopamina, muitos outros fármacos, né? Aí você vai colocar lá o sorinho. Então, você vai lembrar que, ah, fotossensível, ainda não sei a lista de fotos sensível. É pra isso que você vai estudar farmacologia, né? Pra aprender, saber qual fármaco é fotossensível ou não. E o que vai ser preciso esse Equipo aqui. Equipo Fotoprotetor. Tá? E, obviamente, o sorinho vai estar rotulado. Essa não tem, mas tem umas capinhas dessas aqui que ela vem com aquelas listras pra você rotular. Mas isso aqui também é rotulado, tá? Assim como o soro é rotulado, você vai rotular, né? Quando o soro estiver aqui dentro, essa capinha aqui, ó, você vai rotular também. Enfim, você vai aprender isso durante o seu curso técnico. Você já viu esse Equipo aqui? Ou ainda não conhecia? Se já conhecia, deixa aí nos comentários. A marca diz que ele é âmbar, tá, gente? Mas nós dizemos que ele é laranja, tá? Aí vai colocar lá, ó, na bomba de infusão. E vai correr a medicação fotossensível no paciente. Eu mostrei, gente, o papel alumínio no começo do vídeo, porque em alguns hospitais, né, eles pegam esse papel alumínio aqui e envolvem a bolsa de soro, a bolsa que está com a medicação fia. Epa, moto, terrível. Em alguns hospitais, eles pegam, né, a bolsa de soro e envolvem com o papel alumínio, tá? Para proteger aí a medicação fotossensível. E mostrei o frasquinho âmbar, né, que geralmente as medicações fotossensíveis ficam aqui. Assim, embalagem âmbar, né, amarronzada, assim. Então, se você não conhece nada sobre medicamento fotossensível, procura a lista aí. Pesquisa, né, medicamentos fotossensíveis, que você vai achar, né? E então, estamos aqui para informar, entreter e te ajudar. Aumentou seu nível de conhecimento? Se inscreve aqui no canal, deixa like no vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, tá? E, ó, me segue no meu Instagram, arroba ddsousapaz. Relembrando, esse equipo fotoprotetor é para medicação fotossensível. Essa medicação não pode ficar exposta à luz, porque ela perde suas características, né? Ele não vai fazer o mesmo efeito no paciente se ele ficar exposto à luz, tá bom? Então, equipo fotossensível, equipo laranja, é para isso que ele serve, tá bom? Um beijo bem gostoso para vocês. E eu vou trazer outro equipo aqui. Outro equipo para vocês conhecerem. Vai ser que a maioria que já seja formado já conheça, mas quem está começando agora pode ser que não conheça, né? O que equipo é esse? É isso aí. 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 Obrigado.